Senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, e dando uma triste notícia e pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, para Rafael, jovem lá do Serra Verde, que perdeu a vida. Então, nossa região, nossa cidade está de luto. Um minuto de silêncio para Rafael, do Serra Verde. Senhor presidente, queria estar falando também, até antes de citar um versículo de provérbios, que nos diz que a arrogância, a prepotência, precede a queda, e a humildade precede a honra. E eu tenho comigo, trago comigo, uma postura, uma conduta que já trago há longos tempos, e assim quero permanecer, que a gente não arranca páginas de história, a gente escreve uma nova página, acrescenta versículos ali na história. E fui convidado, semana passada, para começar um adote, um bem público, que eu quero refalar, falar de novo, o que eu falei lá para o prefeito Gleidson, lá no São Simão, Frei Galvão. É que a credibilidade gera prosperidade. Confirmo isso. Todavia, esse adote um bem público, que foi apresentado ali pela competentíssima Tamara, eu realmente não tenho nenhum relacionamento com aquele adote um bem público. Mais para baixo, nós temos uma praça, no Frei Galvão, que a gente está trabalhando. Esse, depois, tive a oportunidade de conversar com o vereador Flávio Marra, o qual me relatou e me mostrou fotos e documentos do empenho dele neste Adote um Bem Público. Inclusive, com o Tchau 10, nota 10 ou 10, meu amigo também, mas, todavia, eu não fiz nenhuma solicitação para aquele espaço, não tem página escrita ali. Mas, parabenizo todos os envolvidos, o Flávio Marra, a Tamara, que executou o projeto, fez o projeto, que é muito competente, e também a própria administração, o prefeito, por estar tendo esse olhar dos Adote um Bem Público, que está indo muito bem, são mais de 100. Então, a gente parabeniza o vereador Flávio Marra pelo empenho lá, que ele me mostrou que a participação dele efetiva em documentos, abaixo-assinado, teve vários intercalços ali que sempre acontecem, problemas. A palavra, vereador? A parte, novo vereador. A parte. Quero aqui, de público aqui, te agradecer por você ser um homem justo. Eu não esperava outra atitude a não ser essa. E, para quem não sabe a qual a praça que o vereador se refere, é a praça lá do bairro São Simão, São Frei Galvão, que a gente, desde novembro, a gente vem junto com o Tião, que é o empreendedor, que construiu as casas ali, popular, a gente vem correndo atrás para a gente levar dignidade lá para aquele pessoal ali do São Frei Galvão. E ali, a gente sabe, todo mundo acompanha, a gente sabe, o prefeito sabe que a gente vem questionando ele em algumas ações, então, para o prefeito, que não é acostumado com o contraditório. E aí, convidou o Josafá para poder divulgar essa benfeitoria ali para aquela região. Quero te agradecer por você dar acesso ao que é de César. E fazer justo a gente que vem ali lutando, batalhando, e essa conquista lá para o bairro São Simão, São Frei Galvão. Obrigado aí pela parte, não é, vereador? Tem que ser assim, né, a gente tem que ser justo. E aquela região, é uma região que está ficando muito próspera, a gente não pode deixar de citar o empenho que o governo está tendo ali, a gente já conseguiu também, ali para o bairro Candidés, no campinho do bairro Candidés, a Tâmara já está debruçada em cima de um projeto ali para fazer o Adote um Bem Público. Este sim, eu quero, faço questão de estar indo lá. Mas a gente vê a prosperidade daquela região. O Tião, parceiro, acredito que ele vai fazer o mais rápido possível. Então, parabéns a toda a região, parabéns à administração e vereador Flávio Mar. Sr. Presidente, trânsito indiano, trânsito do Afonso Pena. Continua aquele chapeau véi, aquela... E a gente deve citar sempre, Sr. Presidente, porque alguns procedimentos que fazem ali no trânsito, sem nos estar consultando, que é o representante da região, do bairro Afonso Pena, depois sobrecai sobre a gente mesmo. A rua Cambuquira, saiu proibindo estacionar de um lado e do outro, o pessoal questiona a gente. Então, a gente foi contrário, o proibido estacionar dos dois lados. Ao meu ver, devia deixar um lado estacionado, mas vai começar agora um trabalho que a gente acompanhou, junto ali ao Lucas, a pintura estatigráfica da 7 de setembro, da País, um pedaço ali da 21. Então, vai começar a pintura estatigráfica. Acredito que já deve, nesse pacote também, deve ser contemplado ali a rua Bahia, que é em frente ao CETEP, um absurdo até hoje, aquela escola do CETEP não ter a faixa elevada. A gente acredita, foi na reunião lá com a nossa secretária Janete Aparecida, lá no CETEP, com os moradores, a gente pediu e reforçou, e ela garantiu que nesse pacote estaria colocando lá essa faixa elevada. Então, a gente vai estar acompanhando, a gente, o que o Dorial, colocar a foto lá da Ibirité, foi colocado um redutor de velocidade, cinco redutores de velocidade, ali na rua Ibirité. A gente volta aqui a parabenizar a todos que fizeram solicitação. Todo mundo pediu para lá. A gente queria citar também que foi o presidente desta casa, o Eduardo, na época, pleiteou a pavimentação desta via, a rua Ibirité. Então, todos pediam, todo mundo de parabéns ali pelos redutores, mas, na verdade, que ali estava um absurdo. Uma senhora de 80 anos foi atropelada, o motorista não deu socorro. Então, é um caos aquilo ali. Então, este procedimento que vai ocorrer ali, que está ocorrendo na Ibirité, passou de hora. Então, a gente está agradecendo, está lá a foto, agradeceu o Lucas, a gente foi até um pouco chato com ele. Lucas, obrigado. E está aí, então, a gente vai ver. Apesar que o trânsito não está adiantando muita sinalização, não. O pessoal está muito eufórico, muito ansioso. Nós temos que fazer uma campanha. Este mês é o mês da campanha, né? Do trânsito. Está matando. Hoje, lá na 050, morreu um lá, fincado na traseira de um caminhão. Não foi falta de sinalização, não. É imprudência no trânsito. Pediu para os motoristas, calma, calma, vamos orar. Calma e vamos orar. Para ter menos acidentes e menos mortes. Senhor presidente, se o senhor dos exércitos assim permitir, amanhã novamente estarei a capital dos mineiros. Fui convidado para participar da reunião da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas Gerais. A gente vai estar denunciando o Estado. Denunciando o Estado que está fazendo de bobo com a questão dos leitos, que a obrigação é do Estado. O Estado é que tem que bancar os leitos. A Prefeitura não dá conta de carregar nas costas as obrigações do Estado, não. Pessoas estão ficando 40 dias lá na UPA. 40 dias. E essa conta é quem paga o município. E quem fica com a sequela é os usuários. Então, um absurdo é o que está acontecendo. O governo estadual está sendo omisso na questão dos leitos. Pessoas ficando com deficiência por passar do prazo de cirurgia. Então, amanhã estarei lá na Assembleia denunciando a Secretaria de Saúde que não toma uma providência para arrumar leito. As pessoas eram levadas para Formiga, para Carmo da Mato, para onde for. E Divinópolis com quatro. Quatro hospital aqui em Divinópolis e tem que estar levando para a cidade de fora. E o São João de Deus só alta complexidade. Só alta complexidade. Então, a gente vê também que tem que fazer uma análise no atendimento ali do São João de Deus. Algumas coisas ou credencia um dos outros três hospitais ou também estende. Isso aí, o São João de Deus também está atendendo os Divinópolitanos em média e baixa complexidade. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Obrigada. Obrigada.